Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na madrugada deste sábado 30 de dezembro, os bombeiros voluntários de TAPS foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio residencial na localidade da Camélia, interior do município. Conforme os bombeiros, durante o trajeto, uma peça da suspensão do caminhão-autobomba-tanque, chamada de Ponteira, se rompeu, fazendo com que o veículo ficasse desgovernado saindo para fora da estrada. O comandante da guarnição, Alessandro Vaz, que com um incidente teve ferimentos leves com apenas escoriações. Devido aos problemas no caminhão durante o trajeto, os bombeiros não conseguiram atender a ocorrência de incêndio, ficando a residência totalmente consumida pelas chamas. Não há registro de feridos. O proprietário da residência atingido pelas chamas é o mesmo que teve seu veículo Massaveiro incendiada na quarta-feira também na localidade da Camélia. Eu só, a hora que eu senti o cheiro de queimado, eu parei, aí peguei o extintor, mas não, eu tenho problema de abete, né? Não pude levantar todo o capô, mas enfiar para o dedo, sim, mas não, o extintorzinho também é o que é que meto. Aí estufou o capô e daí saí de pé. O senhor não se machucou nem nada, só o braço, só o braço não tirar o esteto dali, alguma coisa. O senhor não se machucou nem nada.